Olha só, mais uma produção da Minas Traveler. Aqui é esse trailer. Ele tem 2,5 m de comprimento, 1,70 m de largura, por 2 pés de altura. Olha só. O teto dele é todo torrado, com chapa eletrostática. Nós temos aqui 2 lâmpadas de LED. Temos as prateleiras. Do outro lado nós temos o exaustor, 2 exaustor e uma coita. Aqui os equipamentos do cliente, que é uma geladeira unipronda. Todos já estão devidamente instalados. Aqui a porta de acesso. O chão todo enxaparraiado. Nós temos armadas. Aqui a pia. Aqui nós temos as molheiras do cachorro quente. Que é o carro chefe do nosso cliente. Aqui dentro são os fogareiros. TДing, que�. Pode. Usar o carro que foi igual a sanoa.